Porque hoje vai brincar meu batalhão Nesta noite vou esquecer meus problemas E só alegria vou sentir no coração A cidade é só felicidade Porque hoje vai brincar meu batalhão Nesta noite vou esquecer meus problemas E só alegria vou sentir no coração Quando tocar minha torrada preferida Eu vou voar sem sair do chão Porque meu amor é minha vida É isso E entre nós nunca terá separação Quando tocar minha torrada preferida Eu vou voar sem sair do chão Porque meu amor é minha vida Eu vou voar sem sair do chão Porque meu amor é minha vida Eu vou voar sem sair do chão Porque meu amor é minha vida Eu vou voar sem sair do chão Eu vou voar sem sair do chão Porque meu amor é minha vida Eu vou voar sem sair do chão Porque meu amor é minha vida Eu vou voar sem sair do chão Eu vou voar sem sair do chão Porque meu amor é minha vida Eu vou voar sem sair do chão Eu vou voar sem sair do chão Eu vou voar sem sair do chão E aí 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 E aí